Fui constatado diversos pontos clandestinos comercializando o produto sem autorização da ANP. Esses produtos encontrados, esses estabelecimentos de comércio, residências, todos eles foram autuados e apreendidos. Também informar que o PROCON interditou uma revenda onde a mesma não tinha autorização de juntar a ANP. Também informar que todos esses estabelecimentos, comércios, eles têm um prazo de 15 dias para fazer a defesa junto à promotoria de justiça de Campo Maior.